Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos dando continuidade à parábola do credor incompassível. Nós começamos semana passada, hoje é uma parábola muito grande, então hoje nós vamos fazer a segunda parte, que vai pegar do capítulo 18, do versículo 28 a 30, e semana que vem nós vamos encerrar. Se você também está chegando agora e não assistiu da semana passada, depois você pode entrar no site da rádio, procurar lá Nos Caminhos de Jesus, o programa da semana passada, para que você possa entender o contexto inteiro. Então, vamos lá ao tema de hoje, então. Eu vou ler aqui a passagem do Evangelho de Jesus, para que a gente saiba o que nós vamos conversar hoje. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia sem dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então é aquela passagem, que a pessoa devia um dinheiro muito grande ao seu senhor, e o senhor ia prender, prender a família dele, mandar vender, e usar o dinheiro da venda para pagar a dívida. Mas ele pediu, implorou, pediu para que o senhor fosse generoso com ele, que ele tudo pagaria, e o senhor ficou compadecido com aquele pedido dele, e perdoou a dívida, e liberou ele. E logo que ele sai, ele encontra um conservo dele, um companheiro de trabalho dele, alguma coisa assim, que o devia. Só que o outro devia mil dinheiros, devia uma fortuna, e ele devia cem dinheiros, era coisa pequena. O outro devia muita coisa, eram cem quantos mil, e ele devia muito pouco. E o outro, o patrão, o senhor, o rei, perdoa o valor alto, e ele não quis perdoar um valor pequeno. Então é uma passagem que a gente precisa aqui entender direitinho, para que fique melhor. Vamos lá. No contraste, aqui criado por Jesus, nota-se que o servo foi perdoado. E isso por alguém que lhe era muito superior. O rei, que tinha poder total sobre ele, incluindo até a autoridade de tirar-lhe a vida. E no caso, usou de misericórdia para com ele. No entanto, gente, esse mesmo servo, perdoado, recusou-se a perdoar o seu igual. Ambos eram servos do mesmo rei. Talvez esse conservo fosse um sátrapa também, que era uma pessoa que era responsável, que tinha um serviço de comando dentro do reinado. Ou um oficial da corte, do servo incompassivo. Pelo menos, sua posição oficial não teria sido muito diversa. E aí, mesmo assim, o servo tratou de ser o conservo sem nenhuma humanidade, como se não fosse pessoa digna de consideração. Ele havia recebido muita consideração, mas não teve consideração nenhuma com o companheiro dele. Em segundo lugar, a gente nota a enorme diferença no valor dos empréstimos. O conservo devia apenas 100 denários. Em contraste, agora aqui fala, eu tinha esquecido, 10 mil talentos. Olha só, a diferença era muito grande. Devido pelo primeiro. O denário equivale a um dia de trabalho, conforme a gente pode ver lá em Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16. É um denário por dia de trabalho. O que equivale, mais ou menos, hoje, um dólar ou, beirando, seis reais. Seu débito total, portanto, era de mais ou menos 80 dólares, se a gente botar aí uns 400 a 500 reais. Né? É, de 400 a 500 reais, isso aí. Constratando com isso a dívida do primeiro, que calculadamente devia em torno de 5 bilhões de dólares. O que, reduzido a expressão decimal, era 0,00002. Olha só a diferença, como é que a coisa... Jesus faz um contraste muito grande. Além disso, considerando-se a posição do homem, calcula-se que 100 denários tinha relativamente pouco valor para ele. Era a quantia que, de maneira nenhuma, teria afetado a sua situação financeira. Poderia ser perdoado aquele conservo sem nenhuma dificuldade. se ele tivesse usado de um mínimo de misericórdia e bom senso. Se ele tivesse tido qualquer senso de misericórdia. Mas, claramente, ele não teve. Então, a gente vai observando aí, já de cara, a diferença de tratamento que ele recebeu e a que ele ofereceu ao outro. E aí tem a facinha, agarrando, sufocava. Pegando ele pelo pescoço. No grego, o tempo verbal é o imperfeito. Provavelmente, no uso chamado incoativo. Que indica o princípio ou início de uma ação. Ou, quissá, ou sei lá, o imperfeito indica aqui uma ação contínua. O homem persistia em maltratar o outro miseravelmente. Demonstra que era uma ação assim, continuada. Ele não apertou e largou. Ele continuou apertando, sufocando, querendo. Sufocando o outro mesmo. Na literatura romana, há evidências de que essa indignidade era permitida. Livio refere-se ao colum torcisset. Isto é, o ato de torcer pescoços. A gente vê isso, né? Bem claro na literatura romana. Ou então, conforme disse Cícero, tragam ao tribunal do julgamento com o pescoço torcido. Colo ab torto. John Hill apresenta uma citação extraída da literatura judaica para mostrar que essa ação também era praticada entre os judeus. Ele fala também isso, né? Ele diz que também entre os judeus esse mesmo tipo de tratamento era dado. Então, a gente não se surpreende vendo isso. E Jesus usou esse tema, não foi à toa. Jesus trouxe esse tema à discussão, não foi à toa. Porque ele percebeu que isso era um fato comum entre os judeus também. E aí ele fala, paga-me o que deves. Quase todos os antigos evangelhos, as traduções antigas, incluindo o Aleph, o IFAM, o PI e alguns outros, neste lugar apresentam a palavra simideves. Paga simideves. Acho muito assim, não tem muita coerência. Porque paga simideves. Ué, você sabe ou não sabe se a pessoa te deve? Tu tá com dúvida? Por causa disso, alguns intérpretes entendem que o homem nem certeza tinha se o outro lhe devia realmente algo. Tomar uma atitude dessa sem saber se o outro se devia e o outro dizer, ah, eu te pago, eu tenho misericórdia, né? Mas essa interpretação não corresponde exatamente ao sentido da condição, gente. Esse tipo de condição particular, simples, não indica a natureza do caso. Se o homem devia ou não. Mas, por muitas vezes, se encontra esse tipo de condição sem a intenção de expressar nenhuma dúvida. Ali ele não pode estar expressando dúvida. O cara tinha certeza que o outro devia. E queria cobrar de qualquer jeito. Isso eu acho que está muito claro na passagem, né? Meier, que é um escritor evangélico, um pensador, um teólogo, né? Tem razão em dizer o seguinte. Aqui, que o credor incompassível aplicou uma lógica sem misericórdia a utilizar-se dessa partícula condicional. O que corresponde mais ou menos a dizer se me deves algo e de fato o deves, paga-me. Aí até tudo bem. Talvez o homem aí não tivesse certeza da quantia da dívida. Ok. Eu acho difícil. Porque o cara que vai cobrar, ele sabe. Né? E a incerteza do caso, talvez, implique no fato de que a palavra encontrou nesse versículo, da ideia de descobrir sem intenção, né? Por acidente. Sentido esse que, às vezes, essa palavra assume. Ah, o cara está mandando na rua. Por um acaso, encontrou outra. Daí não se lembrar nem qual era o valor da dívida. Pode ser. Ah, que a dívida estava em anotações na casa do cara, no escritório, alguma coisa. E ele não lembrava o valor assim. Tudo bem. Assim, o servo teria encontrado o outro por acaso no caminho. Tendo reconhecido como uma das pessoas que lhe devia algo. Não sabia o valor correto e cobrou. Pode ser, pode. Mas, sei lá, acho que as pessoas ficam se prendendo em detalhes. Os intérpretes se prendendo em detalhes. Se devia, quanto que devia. Gente, a parábola é bem clara. Isso é uma palavra, uma coisa hipotética que Jesus criou para transmitir o ensinamento. Então, Jesus fala de cem denários e talentos, e dez mil talentos. Ele faz uma diferença. Jesus só que está querendo mostrar o tamanho do perdão, como nós devemos agir diante dos outros. É nesse sentido. Porque as pessoas ficam procurando uns detalhes que não levam a nada, que não são importantes. Não se lembrar da quantia exata, mas motivado por um espírito amargo, irracional, cruel, exigiam pagamento imediato. Foi capaz de lembrar-se de que momentos antes, ele não foi capaz de lembrar-se de que momentos antes, o rei lhe mostraram um espírito completamente diferente para com ele. E com muito menos razão para tanto, lhe perdoou a dívida. E uma dívida muito maior. Não é verdade? Por meio desse detalhe, Jesus sugere que as ofensas que os homens cometem uns para com os outros são mínimas em comparação às ofensas que todos os homens cometem contra as leis divinas. As ofensas recebidas dos outros são quais pequenas quantias em contraste com as ofensas que perpetramos contra as leis divinas? Contra Deus, que é o juiz moral do universo? Cabe aqui uma pergunta justa, gente. Podemos continuar irreconciliáveis se tentarmos calcular o nosso próprio débito? Assim é o homem, ou sua natureza, endurecido e maldoso, quando ainda não reconheceu o perdão recebido de Deus, a compreensão de Deus, a misericórdia divina. A ignorância, o esquecimento da própria culpa o torna inflexível, rancoroso, cruel para com os outros. Ou, no máximo, é impedido de tais ações somente pelas fracas defesas de seu caráter natural, o qual pode ser debilitado a qualquer instante. A gente muitas vezes fica agindo de forma tão inconsequente, e isso realmente não nos leva a lugar algum. É pensar o que nós já erramos perante as leis divinas e quantas oportunidades estamos tendo. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos dando continuidade à parábola do credor, né, do incompassivo, né, que é uma continuação. Então, hoje nós estamos falando da parte de Mateus capítulo 18, versículos 28 a 30, que diz o seguinte. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, constritaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, a gente está vendo aqui uma passagem, onde uma pessoa recebe do rei um perdão de uma dívida gigantesca, que eram alguns bilhões, e não quer pagar R$ 400, R$ 500. Comparando, fazendo uma divisão do dinheiro, uma conversão do dinheiro, a gente vai lembrar disso. Então, a gente vai aqui dando continuidade para que a gente possa seguir aqui. Aos pés. Continua, que o companheiro cai aos pés. É adição que se pensa o seguinte, é adição ao texto original, e que parecem nas traduções mais recentes. Seguidos por traduções como Almeida atualizado, King Jones, e diversas outras. As traduções mais antigas, como Aleph, por exemplo, e outras, não têm essas palavras. E algumas traduções também as omitem. São uma expansão natural do texto feito por algum escriba, a fim de aumentar o impacto emocional da história. O texto do grego diz, caindo-lhe, e essa expressão que atrai a outra ação, aos pés. Então, o que se fala aqui nos antigos, fala assim, e o companheiro caindo-lhe, não diz aos pés. Aí alguém acrescentou. A gente não sabe se foi nas traduções iniciais, lá no texto original, tinha aos pés, porque a gente não tem o texto original, ou não. E aí tem assim, ser paciente comigo. A tradução das mesmas palavras se encontra no versículo 26, onde se lê a petição do sátrapa ao rei. No caso, quando ele devia ao rei, ele faz ser paciente. A mesma coisa. Jesus usou a mesma palavra para ver que com os mesmos argumentos um aceitou o outro não. A palavra tudo que figura nas tradições como Almeida e King Jones não é o original texto, neste caso. vem das traduções mais recentes, mas não se acha nos mais antigos. E assim, também não se encontra nas traduções mais modernas. Essa questão. Essa palavra representava uma expansão como um empréstimo feito das palavras exatas no versículo 26. Alguns acham que ele pegou, usou só para fazer. Eu acho que Jesus usou sim, porque Jesus estava querendo comparar situações iguais com valores diferentes. Então, eu acho que tinha sim e por algum motivo isso em algum momento se perdeu, mas isso pouco importa. A intenção do autor aqui de Mateus é de mostrar que o conservo implorava ao servo de forma não menos honesta e diligente do que ele tinha implorado ao rei. Momentos antes. porém, com resultados bem diferentes. A ideia ia mostrar isso. Esse conservo que agora implorava demonstrava a mesma atitude de humildade, usava as mesmas palavras, tinha a mesma necessidade de misericórdia e certamente não tinha menor direito ao perdão. Pelo contrário, merecia mais perdão do que o outro, porquanto sua dívida era muitíssimo menor e ambos eram igualmente servos do mesmo rei. Na verdade, o tempo imperfeito aqui no grego, traduzido como implorava, indica uma ação contínua. Ele continuou implorando, 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 poxa, me perdoa, tem paciência. O conservo continuava a implorar diligentemente, mas em vão. Enquanto que o rei se comoveu, ele não. Também algumas outras diferenças nos dois casos, a gente vai notar. No primeiro, teria sido impossível ao servo pagar o débito, porque eram milhões, bilhões, como se faz na tradução, a conversão, e assim precisava de mais perdão do que o conservo. No segundo caso, o conservo poderia pagar sua dívida, porque era mixaria, em face da quantia não ser avultada. A palavra deste último correspondia muito mais à realidade do que no caso do primeiro. E o primeiro, o rei, foi compassivo e permitiu que ele pagasse depois, e já no segundo caso, ele se esqueceu totalmente do perdão que ele recebeu. Ou então, movido por ignorância e maldade, não reconheceu que o espírito de perdão requer uma conduta melhor, gratidão, arrependimento, misericórdia para com os outros. Ele simplesmente esqueceu tudo isso. Ele estava perfeitamente preparado para ser perdoado, mas era totalmente carnal em sua visão da vida, porquanto não mudara de atitude, o que sem dúvida é resultado da aceitação do perdão. Ele aceitou o perdão para ele, mas não queria perdoar ninguém. Sem modificar sua natureza pelos benefícios que recebera do rei, esse homem continuava agindo de conformidade com os instintos de sua natureza vil, gananciosa, egoísta, segundo o hábito criado por anos de abuso contra seus semelhantes. Ele continuava o mesmo. Ele recebeu um perdão, uma benevolência e simplesmente continuou o mesmo. Ele alcançara dessa forma a prosperidade, era pródigo no uso dos seus recursos, mas totalmente sem misericórdia para com outros em suas falhas, as quais eram bem menos graves do que as suas. a gente vê isso, pessoas que não perdoam o outro, pequenos erros que eles cometem muito maiores. Isso é muito comum a gente ver isso no dia a dia. E aí, com essas palavras, Jesus ensinou que assim acontece ao indivíduo que deseja receber o perdão de Deus, a misericórdia divina, e de fato recebe, mas que não quer perdoar aqueles que lhe devem qualquer coisa. Jesus é duro nisso. Ele está mostrando o seguinte, se você não quer mudar, se você está pedindo a misericórdia divina e não quer ser misericórdia com o outro, você vai pagar por isso. O credor incompassivo exigiu o máximo castigo que o caso permitia, que é lançar o outro na prisão. Apresentou o caso à corte marcial, às autoridades, com testemunhas e provou sem nenhuma dúvida a justiça de seu caso, porque realmente o outro devia. aos olhos de Deus, o juiz superior, porém, a ação não foi justa, como também não foi aos olhos dos outros. A gente vê no versículo 31 que seus companheiros ficaram irritados com isso. temos aqui, gente, uma indicação de conduta ideal. O moral nem sempre é ação permissível, legal. Ah, a lei permite, mas é moralmente, legalmente, isso estava certo? Ele acabou de receber um perdão. A lei moral de Deus fala sempre do espírito, das ações, dos motivos e propósitos. E, além disso, fala da misericórdia e da compaixão que devem fazer parte dessas ações. O ato legal efetuado sem compaixão não é justo quando prejudica o próximo. A moral de Deus tem mais implicações e fatores que controlam as ações do que as leis dos homens. As leis dos homens ainda são falhas, a lei de Deus não. Segundo as leis humanas, a prisão e detenção daquele conservo foi um ato justo e a gente não pode contestar. Mas isso não se conforma com a moral mais elevada, a moral temperada com amor e compaixão, gente, de forma alguma. A gente notou que o homem que provou a justiça de seu caso no tribunal trazia consigo uma maldade muito maior do que a do homem que lhe devia pequena quantidade de dinheiro. Ele simplesmente ali foi agindo de uma forma muito estranha. A gente observa que os demais servos do rei, talvez outros oficiais do reino e não simplesmente os escravos da corte, entre eles estavam incluídos os investidos de responsabilidade, que eram dignos de confiança do rei e cujo testemunho ele respeitava. As palavras constratando com as alegorias nem sempre exigem que cada detalhe tenha um significado ou simbolize algo e nem sempre podem dizer sem receio de errar que certos detalhes precisam de interpretação. Nem sempre. Alguns detalhes são só para florear. Contudo, diversos intérpretes dizem sobre este ponto que tais pessoas representavam a sociedade religiosa do homem, lançando na prisão porque Jesus estava ilustrando princípios que teriam aplicação na igreja. Não. Não necessariamente, gente. Isso aí. Provavelmente a intenção de Jesus foi mais ampla do que essa simples ideia. Não era questão só da religiosa, não. É conduta moral do homem. Ele falava do princípio do perdão no mundo inteiro. Homens na igreja ou fora da igreja, homens na religião ou fora dela, Jesus ensinava aos seus discípulos que deviam respeitar os outros, as suas vidas, as suas aspirações, a sua personalidade. Ensinava compaixão para com os outros, o amor ao próximo, a simpatia para com a falha alheia e o reconhecimento de nossa dívida para com Deus. Diversa, muito maior do que aquela que homens nos devem. Jesus ensina, gente, ele ensinou ali, portanto, a conduta ideal entre os homens, não somente na religião, mas na sociedade em geral dos homens. O que, ao mesmo tempo, deve ser conduta dos crentes dentro das religiões. Por conseguinte, não erramos ao aplicar esse ensino à sociedade religiosa, mas não era só a sociedade religiosa que estava envolvida nisso. Não ficaram enraivecidos porquanto somente o juiz, o rei, tem o direito de agir com indignação. A gente vê lá no versículo 32 e 34. E entristeceram, porque eram pessoas dotadas de sentimento humano, simpatizando pelo sofrimento alheio e tendo reconhecido a injustiça com pessoas instruídas que eram numa moral mais elevada do que a do credor incompatível, não gostar de ver violada a moral divina. Foi o que aconteceu. Essa palavra, relatar, que eles foram relatar, é uma tradução do verbo grego. É uma forma verbal com um prefixo proposicional. Então, eles foram realmente relatar porque ficaram indignados. Então, hoje vamos ficando por aqui, semana que vem a gente continua com o nosso estudo e terminamos essa palavra. Até semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro